O que é que é brasileiro? Quando eu acho, eu acho uns caras meio, 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 sei lá, né? Não, cara, ninguém tá aqui. Não quero ser seu amigo, não, velho. Eu tô aqui pra jogar, velho. Beleza? Imagino. Putz, foda. Eita, Lastão, ela vai cair aonde? Se ele fala pra cair, deve jogar muito. Deve só ver seu spray, bora. Pra mim tanto faz, caindo no chão. Eita, Lastão. 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 Na casa tem um cara, na casa tem um cara, verde. Se liga. Amigo dele. Se liga. Eita, Lastão. 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 Eu tô pobre. Cara, não pode ficar pegando essas coisas aí, velho. Dropa esses bagulho que você pegou aí, velho. Eita, Lastão. Eu sou pobre, mas não tenho roupa. Vamos voltar pra lutear lá, né? Lute de mendigo que eu tô. Não, tô sem. Mas lá eu tinha tomado um monte. Ai, minha mancha de gordura. Eita, Lastão. 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 Só abóbora. O 3 deve tá fusaço aqui já, né? Uma M4, acho que vou trocar pela AKM. Tão pobre que nem skin de arma eu tenho. Cara, porque você tá trocando M4 pra AKM, você sabe? Dá maior spray de M4 que jogar de AK, velho. Ô, louco. Prefiro segurar a spray da M4 que da AKM. Ai, ai. A AKM 98 aqui. Se alguém, ó. Alguém souber jogar com o Ticar. Quero. Eu quero. Papai quer. Papai é profissional. Ela não sabe não. Eu sou, eu sou profissional. Vou trocar umas balinhas aqui pra ela então. A B é pra Nub. Eu sou profissional. Nossa. Ai, tá até medo. Se eu sair perto dessa carta, senão vai dar tiro sozinho em mim. Por que vocês estão jogando sozinho? Por que você entra no Discord pro VG Brasil lá, velho? Só passar lá que não é isento pra não ficar jogando, porra. Vou mandar depois pra vocês aí. Como é que eu faço pra mandar? Não tem como mandar. Não é amigo, né, velho? Não. Então não tem jeito, não. Só se você falar que eu adiciono aqui no Discord, tipo, manda um oi lá e se manda a sala já, velho. Será que você vai adicionar no Discord, velho? Tem como adicionar no Discord, não, velho? Tem sim, só você passar teu nome aí no Discord. É mesmo? Não sabe essa porra não, velho. Vê, passa aí, ó. Vou botar nosso aqui rapidão. Coloca aí. É o mesmo nick do jogo. Mesmo nick do jogo. Vamos ver então se tem como é o mesmo. Olha o mesmo jogo. Mike Billy com B maiúsculo M maiúsculo e traço. Igualzinho tá aí, igualzinho. Coloca, qual que é o número, qual que é o número. Exatamente. Ah, então aí. Tem número? Tem um, tem... Hashtag... O meu é cinco, quatro, oito mil final. Aí tem que ver qual teu número. Aí eu adiciono aqui. Cadê aqui? Adicionar amigos. É Mike. Opa. Mike, underline. Billy. Aí, hashtag. Só falta o numerinho. E aí, tchau. Ah, cara, vai. Aí. É de novo. Não, tá? Não, 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 não. Ah, que não. Ah, cara, vai. Não, não, não. Ah, cara, vai. Ah, cara. Ah. Ah, cara. Ah, cara, não. Ah. Ah, cara, não. Ah. Ah. aqui ó o amarelo é o verde eu sou o verde aqui ó em cima dessa casa aqui nas minhas costas eu ver aqui em cima e se adicionou lá cadê que virou não chegou nada aqui velho ah não chegou é porque tem que passar o número para mim falta só um número eu falei asterisco já caralho asterisco é jogo da vé 0903 caralho 0903 não saiu tua voz aqui não aí eu pedi chegou aí ó só me aceitar já te mando um oi você não sabia desse corte também não ou o menino aí ah tá eu jogo eu uso do score muito eu tenho servidor lá também lá tem umas partes sala do público que eu jogo os molecada aí daí ele fica lpk vai ficar ali agora não joga só fp os cadernos ficar velho não vou jogar ficar não fpp mesmo ele joga eu jogo com eles mas bem difícil raramente que eu jogo com um ou com dois que eu tenho amizade lá só eu falei deixa eu agachar aqui para te mandar chover vamos ver sei lá que eu dependi de amizade aqui a pendente aí onde é que eu vejo os amigos para aceitar aqui vai vai clicar em pessoas olharem se revela amigos nitro biblioteca atividade aquele caminho vai ter pendente mas vai ter um negocinho lá caralho cadê essa porra mano no principal pão beleza convidar pessoas não não eu tô no menu principal aqui a lista de membros não 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 se você clica no na pessoa online onde fica as pessoas tudo ali embaixo online aí vai ver em cima amigos em cima e é bem em cima depois de uma delas amigos caralho então aquele camigus tomando como você consegue atrasar na cabeça não também não não mas só para aí cara é o seguinte no seu discord aí já tô no discord clica 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 numa sala que você tem criada aí entra na sala aí que qualquer sala que você tem criado em qualquer uma entrei aí tá aí agora 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 tá mostrando a mesma tela que eu que eu tô na sala também agora onde é que eu vou em amigos falei onde é que eu vou agora mostra aí onde você tá aí que eu tenho que clicar onde agora por aqui deixa eu ver se tem como por aqui calma aí é direto na sala de pessoas peraí lista de membros não na lista de membros não você clica na online está lá no canto esquerdo onde clica lá na direita canto direito tem as pessoas lá na esquerda não e clica no teus no teus amigo ali ó você escolher na esquerda em cima dos grupos tem online lá tantas pessoas online grupos em cima dos grupos em cima é o primeiro de todos vai ter um carinha do do discord vai ter uma carinha do discord vai tá lá é quantos amigos tem online você clica lá é início ao primeiro primeiro início é isso aí é agora agora amigos bem bem tá aprendendo agora sim quando o seu nome qual o seu nome criseira não tá aí vinicimito quiseira quiseira eu conheço é um amigo meu quiseira cara quiseira 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 eu sei quem que é já só se ele te conheceu mas ele é um amigo meu que joga pro mobile só se aceitar aí ó vinicimito aí se aceitando aí eu já vou manda um salve isso me tá achei aí até aceitou já vou chamar você aqui agora vamos ver qual que é essa manda aí manda para mim aí o convívio eu vou mandar para o seu discord que você entra aí você registra depois lá entendeu aqui qualquer coisa aí ó mandei para você aí ó o bg brasil joga aí só se adicionar que eu jogo todo dia joga diretão aí fala para mim como é que é fala falei vou me adicionar na china é velho esse bagulho aqui e sou o cara é br esse cara que tá aí eu vou seguir a próxima partida vamos jogar mais três aí eu vou achar o outro cara aí eu vou colocar o nome meu rei para mim adicionar o c fala aí pé os culo e g o é r o p e f e é riu se em esteck deu Tem 6x aí ou o Ruth? Não é não, é igoru desdru. Pronto, chegou aí já, depois é só você aceitar aí. Você tem 6x aqui, pega aqui Ruth, 6x aqui Ruth. Vem aqui, vou pegar. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Falou meu filho. Obrigado viu pela... Caralho mano. Já tirei, por isso que não tinha matado não. Já tô metendo pé, já só vou pegar 6x aqui com o Ruth passou a calma. Tem biricagem aí. Eu já jogo pro BD Mobile. Atualmente tô jogando só pro BD mesmo, normal. É foda. Joga, joga todos os jogos aí véi. Você adicionou ele aí véi? Você achou ele? Achei já, adicionei ele já. Depois você me passa lá. Depois você me passa aí, entendeu? O dele. Depois eu te mando lá o dele. Vai véi. Só não sei se não vai chegar vivo lá. Mas vai, vai tentar. A seringa tá aí. Ah, tô nem errado. Você tá jogando. Mas eu sei se é verdade. Não é quando tá safe. Nossa, ele tá do outro lado véi. Cadê o outro puleio? Tá jogando com nóis não véi? Que doença é essa? Vou pegar a sede Ah, essa é nossa também essa partida Manda aí que o Nez Edita já posta no canal já Tweet? Nossa, você é maluqueira, hein, cuzão Mas RTX? RTX 2080, ah Que? Uma 2080 Ti? Ah, tá Porque a 2080 Ti Você mora na Califórmia, né? Em real vai dar quanto? Se eu comprar em real É 4 mil, mas tem uma 2080 Ti, mano Sim, sim Sim, sim Vamos parar aqui e rilar aqui pra lá Rila, rila Vamos camperar os caras aí Deixa eu ficar lá de novo Vamos rila e vamos pra lá da moral Vou pegar só mais essa também Vamos camperar a full direita aqui, ó Acho melhor camperar a full direita, velho Fica no morro aqui, ó Tô vendo Tô vendo, na pedra do 85 Cara, não dá tiro agora, vamos camperar a full direita Tem que pegar a safe, a safe tá pro cara, velho Se não é da tiro, a gente vai explotar E a gente vai ter que ir pro cara O cara vai marcar nós, velho Pegar a safe full direita aqui, ó Dois segundos, vai ter que ir descendo Vai pegar as costas do cara, já tô vendo dois Na árvore Vou pegar a pedra aqui, ó Quem tá falando? Um Ah, vou dropar aqui no chão Olha a costa, olha a costa aqui as pedras de lá, ó Dropei aqui, sou o Ruth, sou o Ruth Dropei aqui no chão Cara daqui Cara, esse é nosso, é quatro vezes três O cara tá dentro das casas, Tino, o cara tá dentro das casas Vou pegar a casinha da frente Não, pega a casinha não Ah, tá, essa aí, velho, achei que era da da frente Aí que você tá falando O cara pode tá na... Será que ele tá na dentro? Vou pegar essas pedras aqui da frente aqui, ó Aqui é birico, você tem birico? Aqui é birico, você tem birico? Tá vendo, né? Cara, esse cara... Tô vendo ninguém ainda Tô vendo, tô vendo Tô vendo Oito cinco, na árvore lá embaixo na negativa nossa, marquei Do lado da pedra, na parte esquerda da pedra Ele já tá... O Mike não fala, mas tem cara na casa Um morreu no gás Um morreu no gás Dessa casinha aqui que eu vou tirar, ó Tô vendo a pequenininha, né? É É Tá miada, dei um... Deu um tapa ali Deu um tapa ali Deu um tapa aí Deu um tapa aí Só matar o último, mata o último, mata o último Nossa ta meado Masa o ultimo Masa o ultimo Masa o ultimo Boa rapaziada Minha ultima bala Acabou minhas balas tudo Zero bala Boa rapaziada Eu vou Mandar o convite pra você Eu vou Antes do cê saiam foi o seguinte Antes do menino saiu que era a ultima Vamos fazer direitinho aqui Primeiro cê manda pra mim o seu Adicione na Steam Deixa eu adicionar o outro Eu não consegui adicionar o nome dele certo Eu vou só adicionar e vou sair fora É Igor Já mandei o convite Você tem que aceitar agora Aceita Igor primeiro A minha Steam Se eu quiser adicionar o meu Steam Se eu quiser adicionar o meu Steam É o mesmo nome do jogo Não me engano, me engano É Vinicius e Mito Se você quiser que eu adiciona lá você também Eu acho que o Igor me aceitou Deixa eu ver aqui Se você quiser eu найти Um É isso É isso